Bom, galera, esse aqui é o microfone over, microfone setorial, bom para coral, parte superior de bateria, de alguns instrumentos, funciona de um tipo de resposta e captação diferenciada, parece um charutinho, ele é bem fininho, tem diversas marcas, serve para fazer um outro tipo de captação, ok? Vozes de coral, instrumentos, microfone conhecido, pode chamar como microfone over, mas, enfim, é outra função, outro tipo de captação, tem o porquê captar sim e tem as suas especificações, tá bom? Só para conhecimento.